O Mega Drive tem uma biblioteca rica de jogos, incluindo alguns títulos de super-heróis da Marvel. Esses são os principais jogos de super-heróis da Marvel disponíveis para o Mega Drive. Cada um trouxe sua própria perspectiva do universo Marvel, com destaque para as mecânicas de combate e a presença dos vilões clássicos das histórias em quadrinhos. Então, sem enrolação, vamos lá! Em 1993, a Capcom lançou nos arcades um beat-up baseado no anti-herói, o Justiceiro, o estrelano, o super-agente da SHIELD, Nick Fury, em uma missão para acabar com o rei do crime e sua organização. The Punish segue a linha dos nossos queridos jogos de pancadaria, onde avançamos nos cenários, descendo a porrada em quem aparecer pela tela. Mas com um diferencial bem bacana, usando armas de fogo para obliterar um monte de inimigos. O jogo é um beat-up no estilo dos clássicos do fliperama, onde o jogador assume o papel de Frank Castle, o Justiceiro, em uma missão de vingança contra o rei do crime e sua organização. O jogo tem uma jogabilidade cooperativa, onde o segundo jogador pode controlar o personagem de Nick Fury. Infelizmente, o port para o Mega Drive, realizado pelos estúdios Sculpture Software e Acclaim, não possui um bom refinamento como outros clássicos do console, como Streets of Rage. Mas ainda assim, é um título que consegue divertir os fãs do gênero, ou dos personagens, principalmente quando jogado em dupla. E vale a pena ser jogado, e seu verdadeiro final é só na Modo Hard. Apesar de ser uma versão capada dos arcades, ainda assim, vale a pena jogar. Desenvolvido pela Probe, o jogo do monstrego Esmeralda e Incrível Hulk foi lançado em 1994 no Mega Drive, seguindo o estilo clássico de plataforma em 2D, com longos cenários com caminhos diferentes para serem completados, e quanto mais avançamos as fases, mais labirínticas elas ficam. O Hulk possui uma barra de energia que, dependendo do seu tamanho, pode oferecer diferentes golpes ao personagem. Quanto maior a barra, mais poderosos serão seus poderes. Se sofrer muito dano, Hulk volta a se transformar em sua forma humana, o fracote Bruce Bane. Algo interessante que, na forma de Bruce Bane, é possível acessar áreas que o Hulk não conseguiria. Um bom desafiador jogo de plataforma. E mais, e mais um que só tem seu verdadeiro final revelado apenas no Modo Hard. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí, para nos ajudar. Deixe também seu comentário. E ative o sininho, para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo. Lançado originalmente para os arcades em 1991, pela soldosa Data East, Captain America e The Avengers, ganhou uma versão caseira para o Mega Drive. Este jogo permite aos jogadores controlar Captain America, Gabião Arqueiro, Visão e Homem de Ferro, enquanto enfrentam o Caveira Vermelha e seus aliados. A um beat'n'up semelhante aos games de arcade da época, o game possui uma incrível atmosfera de histórias em quadrinhos com a equipe dos Vingadores, baseado no estilo de pancadaria em 2D. O título se revela uma grande diversão contra o jogador e um companheiro simultaneamente na tela. É uma versão que ficou bem parecida com a versão de Fliperama. Em 1991, um amigão da vizinhança ganhou, o que é considerado por muitos fãs, o seu melhor game da geração 16-bits. Além de retratar fielmente o espírito do herói no mundo virtual, com direito a uma história digna de uma graphic novel da Marvel, o jogo fez um enorme sucesso no mundo todo. Tal popularidade ganhou força também pela ótima fase que o personagem passava nos quadrinhos na época. Spider-Man vs Kingpin foi um marco na história e entrou na geração 16-bits chuntando bundas. E é considerado até hoje, se não, o melhor jogo do cabeça de teia de todos os tempos e ainda ganhou uma versão turbinada no Sega CD. O Mega Drive contou com dois excelentes games estrelando a equipe de mutantes da Marvel e quase ganhou um terceiro game, sendo que o segundo melhorou vários aspectos do já ótimo jogo original. Seguindo o estilo plataforma, os jogadores podem controlar vários heróis mutantes como Ciclope, Fera, Gambit, Wolverine e até mesmo o vilão Magneto, um vírus tecnológico conhecido como Phalax. Para impedir a invasão dos alienígenas, tem uma aventura de desafio bem elevado. Cada personagem possui suas características que influenciam a jogabilidade, sendo que os desafios e obstáculos podem ser ultrapassados com mais facilidade dependendo da sua escolha do herói. Uma curiosidade é a trilha sonora do jogo foi composta por Kurt Hallett, da banda Information Society. O jogo é a sequência direta do X-Men com gráficos aprimorados e a jogabilidade bem mais refinada. Um dos diferenciais desse jogo é que ele começa instantaneamente assim que é apertado o Start e o jogo é ligado, e sem uma tela de título ou de inicial. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, veja que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal, galera. Bora clicar no vídeo para se inscrever no canal e também ative o sininho para receber todas as notificações. E agora, no seu celular, também tem uma nova função, que é o Hypar os canais mais pequenos. Clique em Hypar e nos ajude aí. Então valeu, falou, até a próxima e ó, fui!